Olha essa que tem esse casamento Desde a Romeiros até aqui, passamos agora pela Fazenda Piraí Que lugar bonito Salve galera do pedal, meu nome é Marcelo Sou a Paula Estamos hoje em Itu para fazer o pedal da Fazenda do Chocolate É, você vê, meu rosto é todo cheio de espinha assim, por quê? Porque é só chocolate lá, né? Que paciência Esse trajeto era aí cerca de 40, 42 quilômetros Com 600, 700 de elevação Aqui do lado eu vou colocar o mapa do trajeto A gente vai dar um balão aqui em Itu Vamos conhecer a Fazenda Chocolate E a Fazenda Piraí Aí vai lá, vai até Salto e volta pra cá Lembrando sempre que eu deixo aí na descrição do vídeo O local onde estacionamos o carro Aí eu vou deixar mesmo, porque é um endereço lá, uma padaria O link do Wikiloc para você seguir esse trajeto pelo celular E o link do GPX para você baixar aí no seu simples computador Nós vamos passar pela estrada do Romeiro Dos Romeiros nesse percurso, beleza? Mais informações eu vou dando As informações no pedal Tranquilos? Para de falar, bora pedalar Toca a pau no pedal E tira a vinheta E tira a vinheta Aqui em Itu Tira a vinheta E tira a vinheta Opa! Nós vamos em direção àquela ponte ali de concreto A gente Que é um decidão que a gente pegou Ali pra chegar no portal ali de Itu Basicamente tudo é ciclovia Da onde a gente estacionou É bem tranquilo da onde a gente estaciona até chegar ali no portal, cerca de um quilômetro Então nós vamos passar essa rotatória, nós vamos seguir reto ali e vamos em direção àquela ponte de concreto branca Ali já começa a pegar a estrada do começo, eu já mostro aí pra vocês Bom, nós vamos passar agora pela ponte aí de concreto, é uma via só de uma mão, tá? Via pra cá, dá uma cuidado, passa bem aí no cantinho, se o carro vier E aqui embaixo tá passando o rio Tietê É, não é, é um odor muito benquisto Ali na frente a gente já vai ter o portal ali pra entrar na estrada dos romeiros Aqui Vamos passar e a gente volta pra tirar foto, tá? Tchau Bom, entramos aqui na rodovia dos romeiros Aí é cerca de 5km pra chegar lá na Fazenda Chocolate Aqui, só pra lembrar, não tem acostamento, é tudo no meio fio Só que existe uma grande sinalização pra uma rodovia que tem bastante ciclistas Então a tendência é que sejamos um pouco mais protegidos Os carros respeitam um pouco mais, vamos ver O cheiro do Tietê é presente nesse momento Aí ó, a plaquinha ciclista na rodovia É, o tempo todo, o tempo todo tem ciclista Tem, aqui o que mais tem é ciclista do que carro É Até chegar lá na Fazenda Chocolate a gente vai pegar umas subidinhas boas aí A estrada do romeiro é conhecida pela sua subida Ó, vou chegar em você, hein É, apesar de ser asfalto, a estrada do romeiro é muito bonita nesse trecho aqui, né A gente já fez a estrada dos romeiros, mas bem, muito antes, lá em 2016, 2015 A gente sabe que esse último trecho é o trecho mais bonito Mas ali tem alguns trechos não muito bonitos, mas esse trecho aqui E aqui do lado a gente tem o rio Tietê Acho que mais lá na frente eu não ia conseguir ver ele direito Aqui ainda o rio Tietê não é limpo Mas lá na frente ele volta a se tornar limpo Temos um vídeo lá no canal Se chama Nascente do Rio Tietê É, lá em Salesópolis Nossa, ali é um trajeto que, olha Só tem a subida, hein Pelo amor de Deus Aí se você não assistiu, vou deixar o card aqui Assiste primeiro esse vídeo todo e depois volta Assiste o Nascente do Rio Tietê Bem legal esse vídeo Pra quem gosta de subida É um prato cheio Aí, ó, o Rio Tietêzão aqui do lado Ainda aqui ele é bem poluído Já estamos com 5.3, 27 de elevação Daqui a pouco deve estar chegando a Fazenda Chocolate E aí a gente mostra aí pra vocês Sete quilômetros, 99 de elevação Estamos chegando na Fazenda Chocolate Pra entrar aqui à esquerda Tudo bem aí pra entrar? Então bora lá Atravessar aqui E entrar na Fazenda Chocolate Opa, bom dia Pelo que eu tô vendo aqui no mapa A gente dá uma volta pra Estrada dos Rameiros Não sei Vamos ver É, chegamos aqui na Fazenda Chocolate Olha lá Ali deve ser o lugar que eles vendem chocolate Vamos colar o adesivinho ali, né? É, aqui antes de ser Fazenda do Chocolate Era a Fazenda da Serra Porque a gente tá bem no pé da Serra do Japir Dos outros dois certos Aí a gente vai começar agora a subir aqui E aí começar o pedal na Estrada de Terra É, o trajeto Olha, o cafézinho hoje, olha Café com abelha Com abelha Ai, cheio de brilha O cafézinho hoje Mais pra frente vai ter o café dos dois Mas hoje, olha É o cafézinho aqui Não é um café expresso Não é um café no suador Mas é um café arábico Eu tô dando umas pintas aqui nas abelhas Que elas estão aí em cima Tem passeio de trator Com o pessoal sobe aí E eles fazem um tour aí pela fazenda Aqui a gente vai continuar pela Estrada de Terra A gente vai cruzar a fazenda E vai continuar pedalando lá pra cima Não voltamos mais pra Estrada do Romero Acho que aqui é a lojinha do chocolate, será? Eu acho que é, hein? Mais uma imagem sobre lanchinhos aleatórios do pedal A gente já comeu, acho que meio quilo, um quilo de chocolate Não deu tempo de mostrar Mas agora pode encerrar o pedal, vamos voltar? Pode encerrar, vamos voltar Nada A continuação do pedal é lá pra cima Agora vai subir Fazenda Chocolate visitada com sucesso Agora nós vamos subir Vamos subir Que é o jeito Deixa eu subir aqui Eu explico um pouco sobre a história da Fazenda Chocolate aí E também sobre o estacionamento na Fazenda Chocolate A história da Fazenda Chocolate Aqui era antes uma parada dos bandeirantes Para as pessoas, os bandeirantes que saíram lá de Santana do Parnaíba E aí eles paravam aqui para ter um descanso E o sítio do Mato Grosso E lá onde estava o garimpo do ouro Como eu já falei A Fazenda do Chocolate Ela tem o nome de Fazenda da Serra E ela foi fundada cerca de 1600, 1700 Uma das primeiras fazendas do Brasil E ela começou com cana-de-açúcar Depois parece que foi para o Bid E aí quando chegou no café Eles começaram a produzir o café aqui E aí realmente a produção Teve grande comércio E até exportavam esse café Levava de jumento Lá para o Porto de Santos para exportar Bom, no século XX Eles aí começaram a fazer chocolates aqui Então a produção de chocolate é aqui na Fazenda A plantação é lá em Ilhéus Eles trazem o cacau lá de Ilhéus E fazem o chocolate aqui Eles têm uma pequena amostra De como é que funciona Aí a plantação de cacau Mas aí o clima não é o ideal Para a produção do cacau Compartilhar com vocês a experiência Da utilização do estacionamento Para a gente parar o nosso carro E iniciar o pedal a partir Da Fazenda do Chocolate Porém isso não foi possível Nós tentamos Estacionar o nosso carro Aqui na Fazenda Mas não é permitido Estacionar Tirar as bicicletas E depois retornar Então para vocês que Estão assistindo Que assim como nós Também pensaram Vamos iniciar o pedal A partir da Fazenda do Chocolate Não Não pode parar o carro lá Para depois da rolê de bike Voltar Beleza? Mesmo porque O movimento de ciclistas Aqui é muito grande É muito grande Então você imagina Se todos os ciclistas Parassem ali Não teria estacionamento Para os clientes Do chocolate Ali na Fazenda Chega um ônibus De excursão Para conhecer a Fazenda Então o movimento Realmente é grande ali O comércio de chocolate E outras coisas ali Servem também almoço Tem vários Atrativos aqui A Fazenda do Chocolate Bom, agora nós estamos Com 7.6 130 de elevação Vamos continuar Aqui a gente saiu Por trás da Fazenda do Chocolate E vamos ver até onde vai A terra Olha pessoal Atenção para o recado Aqui então Quantos quilômetros Xuxu? É 8.10 Olha, com 8 quilômetros Tem aqui um recado Que a propriedade é particular Que eles até permitem A gente passar Com essas Com essas restrições Aqui Tá bom Vai ensinando Olha pessoal Empina a bike Para quem não sabe Passar nesses Passar um Passar um Vamos ver se ela vai saber Olha O que será É um passa um mesmo Só passa um mesmo Eu quero ver Eu com Com o 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 Isso A de cima Cuidado com a Roda Puta merda Ah então Acho que a gente Abriu a porteira No teu caso Xuxu Ih 10 a 0 Não vai dar não Agora nem Crenco Aí não passa Coisa Pera aí gente Dá para abrir ali Aqui tem um Lagão Aqui do lado Esquerdo E aí a gente vai pegar Essa subidinha Gostosa Aí na frente Subidinha nervosa Aí hein Ó Marcelo ali É subida De tirar o fôlego Estamos chegando aqui em outra Porteira Vamos passar aqui Para sair Da Propriedade Estamos aqui Chegamos Ah não é para lá Não meu marido Oi Meu marido é péssimo Como guia Olha é mais um motivo Que a gente Não dá para a gente andar Em grupo Esquece grupo de pedal Porque é ele que vai dar O trajeto A gente vai ter que seguir ele Cara ele erra Ele acha que Ele vai trocar o Garmin Vai pegar o próximo Garmin Que se lançaram Porque ele sempre vai achar Que o anterior É que o Terrano Não é ele Só erra o pênalti Quem bate Ponto final Tudo bem que eu erro Olha Acho que ele está no esporte errado Gente Agora eu descobri Ele está achando Que ele está no futebol E é ciclismo Pronto Matei a charada Bom gente Passamos a porteira A porteira está ali Né A gente veio até aqui A plaquinha Ciclista sentido obrigatório Nós vamos para lá Continua o trajeto aqui Para lá Eu acho que é Bora Ai Rapaz Que subida é aquela Se a gente viesse pelo caminho E sairia aqui no meio do camping Aí é aqui A gente sai fora do camping A gente está aqui Dentro de um camping Que também tem chalés Bem legal Com piscina Acho que aqui deve estar o nome Acho que aquele bonequinho Que a gente viu Deve ser uma cidade Aqui ó Bem-vindo ao casarão Deve ser aqui Saímos aqui Então saímos aqui Do casarão de Itu A gente entrou lá embaixo E agora estamos saindo daqui Vamos seguir reto aí Na pista de terra Vamos lá Olha o dentinho Bora continuar Agora a gente está Aqui no estradão de terra Sentido salto E aí Se eu não me engano Daqui a pouco a gente vai pegar uma rodovia Gente a gente deu uma paradinha aqui Porque o sol está meio estranho Olha só onde é que a gente está Subimos bastante E ainda vamos subir mais Olha só Jesus Comeu uma bananinha Só para repor aí O açúcar Bananinha que está meio que Olha Doidão Rapaz Açúcar pouco é bobagem Comeu todo o chocolate Lá na fazenda de chocolate E agora vem com essa bananinha Ela comeu muito mais que ele Bom, subimos, subimos, subimos E aí, ó Vista Linda, maravilhosa Mirantão Acho que agora vai começar a descer, né? Bom, ali na frente Eu estou vendo Nós vamos voltar com o asfalto Eu acho que a gente Seja aquela rodovia Que eu falei para vocês Vamos ver quantos quilômetros Nós vamos ficar nessa rodovia Agora nós estamos com 12 quilômetros Quando a gente sair da rodovia Eu falo aí para vocês Essa estrada É É a estrada do Casarão Ah, é? Olá Vimos dali Da estrada do Casarão Vamos seguir aqui E ir para lá Mas olha que visual lindo aqui Atravessando aqui agora Ficar esperto com o outro lado agora Olha lá Está vendo os carros? Eles despontam aí Tem um pouco mais de tempo aí para atravessar Vamos esperar o momento certo E a gente atravessa Bom, já atravessamos a rodovia Agora estamos indo Se eu não me engano Sentido Itu Ou sentido salto Pelo que o Carmen está falando aqui A gente vai andar Cerca de 1.5 quilômetros Nessa rodovia Para poder sair E acessar aí Talvez um caminho de terra Que cenário lindo Estamos na rodovia Não sei qual nome Olha esse cenário Que gostoso Aí, ó Saída 97 Salto Vai virar direita Com 14.7 e 287 de elevação Estamos saindo da rodovia Para pegar uma estrada um pouco menos movimentada Vamos ver em que momento Nós vamos acessar a terra novamente Aí, ó Com 15.5 Nós vamos sair aqui à direita E retorna a terra E aqui, se eu não me engano A gente já está em salto Aí, aqui é a... Vai estar indo para a fazenda Piraí A trajeta depois que saiu da rodovia Ficou bonitona, hein? Olha aí Os eucalipsois Na estrada A estrada Tem um pouco mais de buracos Mas ela desenvolve bem a velocidade da bike Deixa aqui bem bonito do trajeto Bonitono Caraca, o lugar é legal, hein? É Estamos descendo, né? Quero ver a hora que subir Quero nem ver a hora que subir Viu? E aí, de novo, gente O pedal do porco Olha a gente É, a gente consultou o pedal do porco, Fih Tem 130 km É chão, é chão É pesado É, dá volta em toda essa região aqui Para quem não viu O que a gente falou sobre o pedal do porco A gente tem lá No pedal No vídeo Do caminho do Padre Bento A gente fala sobre o pedal do porco Qual é o card aqui atrás de você? Para o pessoal ver Aqui, ó Aê Maldesonis Piraí Que você consegue comprar água Se precisar E algar E pelo gráfico de altimetria Nós vamos pegar um subidão aí na frente É, aqui pelo menos por enquanto Vai ser uma parte um pouco plana Ah, nós vamos entrar dentro da fazenda, é isso? Eu não estou dentro da fazenda, Piraí É, aqui tem menos movimentação do que a fazenda da chocolate Mas eu acredito que seja alguma coisa assim como é Ah, olha que bonito Casarão Casarão antigo Olha, é só que tem Esse casarão Olha 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 Essa construção O cheiro Segue reto É Deve ser algum chalé Só doido Ai Olha Olha Que cena bonita Você Olha Que cena linda E aí A gente agora Está saindo Da fazenda Piraí Opa Bom dia Boa tarde, né Boa tarde E saímos Da fazenda Piraí Ai, que lindo É, trajeto Bonitono Que bonito Que bonito Esse trajeto Aqui Essa parte Estamos aqui Comentando Que beleza Que bonito Esse trajeto Que bonito Desde a Romeiros Até aqui Passamos agora Pela fazenda Piraí Que lugar bonito Fantástico Ó Caiu o queixo Esse trajeto Rolê Difícil Não é Aliás A Romeiros É um lugar Para galáctico Eu me senti um pouco Desconfortável Ali A gente era um queixo Fora da água É Um monte de De espideiro Passando A gente na subida Como se estivesse Numa descida Mas enfim Superamos Porém Estamos aqui Toda essa parte Que é de terra Lindíssima Desde a fazenda Chocolate Tudo muito bonito Vale a pena Vale a pena Mas Não é para iniciante Não Tá gente É pesado Enquanto isso Estou Compartilhando Com vocês Aqui A vida rural No nosso canal A fazenda Piraí É O caminho Se abriu bem Tem pouca sombra Vamos começar A subir Não sei se essa É só a primeira Se é a primeira É Fase Da subida Ou se é só Esse aí Vamos chegar no topo E vamos descer de novo Agora estamos aí Com 21 km 350 de elevação É o segundo carro Que está passando pela gente Nesse caminho Realmente aqui não tem Aliás Se bobear Esse cara Cruzou a gente E voltou E uma fiorina Com uma escada no teto Aí eu falei para a Paula Sai da perto Porque fiorina Com escada no teto É agressiva É Com 23.7 Estamos chegando Novamente Com uma sal E deve ter alguma estrada Aí Um pouco mais Principal Estação de trem De salto Deve passar ali Ainda Vai passar Bom gente Logo depois Da estação de trem Aqui de salto Ali onde a Paula Está colando o adesivo A gente vai pegar Essa ciclovia Que ela vai Sentindo Para lá Apesar da rua Estar contra a mão A ciclovia Tem o acesso Para lá Beleza Solta cada um Aqui Estamos passando Pela ponte estalhada O editor Só com o nome do rio Que a gente está passando E se eu não me engano Do outro lado Já é o O rio Paradão Cheiro de bosque Bom Ainda estamos aqui Na ciclovia de salto Vamos pegar aqui A esquerda Ué Vai ser ali É um pouco mais Para frente E aí A gente vai sair Da ciclovia Para Talvez aí Pegar a estrada de terra Não tenho certeza Está circundando aí A cidade de salto É Com 30 km Nós vamos voltar Para a terra E vamos ver Até que Que ponto vai Vamos aqui Na estrada de terra Mas estamos aí Paralelo com uma rodovia Será que a gente Vai cair na rodovia De novo Vamos ver Fique bem do ladinho Não, acho que não Vai fazer uma curva Para a esquerda Isso aí Vai se distanciar um pouco Da rodovia Vamos ver Aqui a gente tem bastante pasto Aqui com boi Opa E plantação Agora que nós temos uma plantação De cana de açúcar Ali Mas plantação é bem pouca É mais pasto Com boi Bom, faltando 8 km Para o final Vamos fazer o nosso cafezinho Nós tomamos café Lá na fazenda chocolate Mas o nosso cafezinho Ele é Imprescindível O que a Paula está fazendo aqui Vamos lá servir o cafezinho Sempre na esperança Que a borracha Não perca a validade Para não queimar os dedos Bora tomar o café Patrocina nós Aí, Três Corações Café delicioso Manda os cafés Não precisa pagar nada não Toma nós Ó É, olha a lagoa ali Tem uma lagoa bem bonita Aqui no lado esquerdo Esse aqui logo depois Que a gente fez o café ali Agora com 32.2 Bem bonita a lagoa aqui Opa, boa tarde Subidão vencido Um charrete e tudo Ufa O gostoso de chegar na parte alta É a brisa Que bate mais forte Acompanhada Daquele saborzinho De vitória De superação De diversão Então Então Vamos lá Pega sua bicicleta E vem experimentar Isso aqui É Delicioso e viciante Bom Chegamos aqui Numa parte Mais ou menos De bairro Aqui do O Itu Algumas chacras Acredito que daqui a pouco Venha o asfalto Essa última parte aí A gente passou por algumas fazendas Bem isolado ali A parte E só que tem umas subidas ardidas ali Meu Deus E assim A estrada também Muita areia Fofa De pedra solta Bom Assim que chegar o asfalto Eu mostro aí pra vocês E a gente faz a consideração final Do pedaço Como é que é? Repete Tem uma subidinha no final Vai ter uma subidinha No final Oito quilômetros atrás Ele falou que era o final A gente só tá subindo Aqui em cima A gente deve passar o pontilhão ali E atravessar pro outro lado da rodovia Ali do outro lado já é Itu Ou não sei se aqui já é Itu também E já estamos bem perto do carro Bom Agora que a gente tá pertinho do carro Mais uns 2, 3 quilômetros Considerações Penais Do pedal Itu O trajeto É um trajeto Para intermediário Por causa da Distância E também De umas subidas Apimentadas Que tem Ali logo após A Fazenda Chocolate Entre sol e sombra Pelo que a gente viu De 70% ou 80% de sol 30% ou 20% de sombra Internet A maior parte do percurso Tem internet Alguns 3G Outros 4G Mas a maior parte tem Pontos de compra de água Ali na Fazenda Chocolate Depois com 18 quilômetros Acho que lá na Fazenda Piraí Depois com 24 quilômetros Em Salto Em Salto com 24 quilômetros Você tem vários pontos ali Poço de gasolina Tem um monte de coisa Vimos bastante ciclista Principalmente ali na Estrada do Romero Ali é um rebanho de ciclista Que tem ali Uma cacetada Ficamos muito É muito Não dá nem pra contar Não dá nem pra contar Não dá O que vimos no trajeto Foram as fazendas Chocolate e Piraí Vimos bastante gado, rebanho É Uma parte de Não estamos com nenhum Dessa vez É Ainda bem Dessa vez É Algumas rodovias Bastante pasto E As guloseimas Da Fazenda Chocolate E é isso aí Eu acredito que agora Estamos bem perto do carro Então brora pro carro E fazer o Saldo do dia Pedal terminado Saldo do dia Comunicação delicada do guia Aí é direita Os doidos no forró Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não pedem a vaquejada Nós não pedem a vaquejada Gente, vou deixar desse lado aqui Uma lista de pedais Aqui no interior de São Paulo Aqui em cima Vou deixar o pedal Da Estrada do Pau Dalho Dá uma olhada lá Pedal bem legal Confere lá Se não for Inscrito no canal Clique aqui E já se inscreva Pra ajudar a gente Beleza? Sai do sofá Bora pedalar Calca pau no pedal E semana que vem Tem mais Obrigado.